Era um seminário como outro qualquer. De repente, o aluno vira e me questiona. Professora, a senhora já sofreu preconceito aqui nesta escola pelo simples fato de ser mulher. Não sofreu? Confesso que eu fiquei sem palavras diante da situação, pois lembrei de frases do tipo Mulher não segura a sala. Mulher pode até dar aula de literatura, mas filosofia. Mulher segura a sala sim. Mulher é capaz de dar aula do que ela quiser. É fato que somos a maioria na educação, mas a luta não para. Feliz dia da mulher! E aí Legenda Adriana Zanotto